A vítima é o ex-vereador de piúma Eduardo César Barreto Missaja, de 63 anos, que morreu no local preso às ferragens. Já sua esposa, Vanser Leia Grassi Cavallini, de 49 anos, também estava no carro e foi socorrida com ferimentos graves, mas morreu ao dar entrada no hospital. No veículo também estavam dois cães, um também morreu no impacto. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo, conduzido por Eduardo, invadiu a contramão e colidiu de frente com a carreta. O motorista da carreta contou que o condutor não estava fazendo ultrapassagem. De repente, ele saiu da mão dele e foi parar na contramão, no momento em que aconteceu o acidente. O carro teve perda total. A PRF informou ainda que a carreta seguia sentido vitória e Eduardo sentido contrário.